Bento, muito ingrato, vai abandonar Silvana pra bagunçar a vida da pobre da Letícia. Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, Bento vai tomar as piores decisões, fazendo com que a vida de todos se torne uma baita de uma confusão. Quando ele consegue voltar a andar, ele decide abandonar Silvana, que além de apaixonada por ele, cuidou dele sem pedir nada em troca. Só pensando em si mesmo, ele acredita que Letícia vai perdoá-lo, mas quando ele chegar e enfrentar Lorenzo, o novo namorado da professora, os dois amigos podem acabar perdendo Letícia pra um outro homem muito importante na vida dela, o doutor Elias. Cansada de sofrer pela falsa morte de Bento, a professora enterrará o passado com o marido e dará uma chance pra Lorenzo. A mocinha se entregará para o melhor amigo do escritor, sem imaginar que o rapaz está mentindo pra ela. O filho de Giovanna abrirá o jogo com a amiga e finalmente vai declarar seu amor à jovem. Letícia, eu sei que você está confusa, mas a verdade é que eu tenho certeza dos meus sentimentos. Eu te amo. A primogênita de Onofre confessará ao comerciante que está confusa em relação aos sentimentos desde que o beijou e pedirá um tempo. Eu sei que eu te dei esperanças, Lorenzo, mas aquele beijo foi sem querer. Eu preciso pensar. Me perdoe. Apaixonado por Letícia desde a infância, Lorenzo será resiliente e aceitará dar o espaço necessário pra mocinha pensar. Eu espero o tempo que for necessário. Eu te amo desde que eu te conheci. Ela ri e fala. Mas, Lorenzo, nós nos conhecemos quando ainda éramos crianças. Ele confessa. Sim, sim, exatamente. Eu te amo desde aquela tenra idade. Você não sabe como eu sofri quando você escolheu Bento, meu melhor amigo, pra ser o seu noivo. Eu continuei te amando em segredo, mas chegou a hora de dizer a verdade. Ele se ajoelha na frente dela, toma coragem e se declara. Letícia, eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Ter você é meu desejo de viver. Eu sou um menino e o teu amor é o que me faz crescer. Eu entrego corpo e alma pra você. Ela fica muito emocionada e quando ele se levanta, ela dá um abraço nele, mas diz que precisa pensar. Eu não sei o que fazer. Me perdoe, eu preciso de um tempo. Lorenzo fica sozinho, pensando que fez a maior besteira. Mas eu tinha que tentar. Ela me beijou. Pelo menos um pouco ela gosta de mim. Pouco tempo depois, a educadora do liceu aceitará namorar com o melhor amigo de Bento. Lorenzo, eu tive muito medo de amar de novo. Mas eu aceito namorar com você. Eu sei que em algum lugar o Bento deve estar feliz por ver nós dois juntos. Ele não iria querer me ver triste. Eu tenho certeza que ele aprovaria você como meu namorado. Afinal, vocês eram melhores amigos. Lorenzo se sente mal por continuar mentindo pra ela. Mas ele sabe que a vida não espera. Então, ele decide seguir em frente. Letícia também não vai perder mais tempo não. E resolverá avançar as etapas do relacionamento. E se entregará ao funcionário do bar. E depois de eles chegarem aos finalmentes, eles vão começar a planejar o casamento. Mas que apressadinhos, hein? Giovana vai ficar sabendo desse noivado e vai se desesperar. Lorenzo, venha aqui. Venha aqui. Mas eu não acredito que você vai mesmo se casar. Está louco, é? Mandou titica de cachorro, é? Tio cane, filho meu. O jovem responde. Estou louco sim, mamã. Mas louco de amor. Ela fala. Isso não vai terminar bem. Ai, minha nossa senhora. Lorenzo resmunga. Ajudaria se você não ficasse torcendo contra, né, mamã? Giovana afirma. Mas eu não sono contra, filho meu. Caspita. Eu quero que você seja feliz. Mas com essa ragazza, você não vai ser feliz. Lorenzo decide pagar pra ver. Eu vou até o fim com isso, mamã. Ah, pro bem ou pro mal. É o que o meu coração está dizendo. E a gente não pode mandar no coração. Giovana, que também está perdidamente apaixonada por Cipriano, percebe que o filho tem razão. E decide abençoar a união de Lorenzo e Letícia. Enquanto isso, na Itália, o escritor avançará no tratamento ao lado de Giovana e voltará a andar. Eles vão festejar muito, mas Giovana logo vai perceber que o amado não passa de um ingrato. Já que recuperado, Bento decidirá retornar ao Brasil, disposto a reconquistar o amor de Letícia. Mesmo depois de ter feito o Lorenzo mentir pra todos que ele havia batido as botas. Silvana ainda fala. Não vá, Bento. Eu preciso de você. E eu te amo. Você só vai encontrar problemas no Brasil. Bento responde. Eu te agradeço muito, Silvana. O que você fez por mim não tem preço. Mas meu coração pertence a outra. Eu preciso ir até a minha Letícia. Ela deve estar me esperando. Silvana discorda. Bento. Ela nunca vai te perdoar. Você só vai causar mais dolor e sofrimento pra tutti. Fique comigo, Bento. Ele lamenta. Eu não posso. Eu tenho mesmo que ir. Silvana então fala. Va bene. Mas saiba que eu vou esperar per ter. Volta pra mim, Bento. Ele pede. Me espere, Silvana. Eu não vou mais voltar. Mas ela insiste. Você não consegue ver isso agora. Mas eu sei. Eu sei que você vai voltar. E eu estarei aqui pra te receber de braços abertos. Eles se despedem. E Bento parte rumo ao Brasil. Pra tentar retomar a sua vida de onde ele tinha parado. Se casando com Letícia e se tornando um grande escritor muito bem sucedido. Mas assim que Bento retornar pra Vila Operária e Campos dos Goitacazes, ele sofrerá uma baita de uma reviravolta, já que todos vão ficar completamente chocados ao verem o fantasma escritor. Ei, o vídeo ainda não acabou não, hein? E eu vou te contar qual vai ser a reação da Letícia e do Abílio ao verem o suposto prisunto se você ficar comigo até o final desse vídeo. E convenhamos, né? Não custa nada você ficar comigo, não é mesmo? Você não tá se divertindo? Eu também tô, então vai. Fica comigo e a gente se diverte junto. Mas antes, já dá aquela moral pra gente, vai. Já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Só assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo na novela Além da Ilusão. Me diz uma coisa, você acha que o Bento deveria ficar com a Silvana em vez de voltar pro Brasil e causar a maior confusão? Me conta a sua opinião aí nos comentários que eu quero ficar sabendo. Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que a gente pode escolher o seu comentário pra falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein? Arlete Radesi comentou. Eu gosto muito da sua narração. A história fica tão envolvente, parece que estamos na novela. Eu esqueço da vida escutando você desvendar a novela. Parabéns, você conta muito bem. Muito obrigado, Arlete. Eu fico muito feliz que você goste da minha narração e que eu possa trazer um pouco de alegria pra você. Muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu carinho e um grande abraço pra você. E Creuza de Medeiros comentou. Esse narrador é uma peça. Adoro quando ele faz a Margot. Uh, uh, lalá. Muito obrigado, Creuza. Fico muito feliz que você goste da minha narração e da minha voz da Margot. Muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu carinho e um grande abraço pra você. E agora voltando pra nossa história. Assim que Bento chega na Vila Operária, ele é recebido por Onofre, que fica completamente assustado ao ver o rapaz. O fantasma! Virgem Santão Fantasma! Ele sai correndo e todos vão olhar o que está causando essa bagunça. Logo, a vila toda olha em choque pra Bento, que tenta explicar que não é nenhum fantasma. Giovana, Letícia e Bento aparecem pra ver o que está acontecendo. E todos sentem a espinha gelar. Lorenzo, sem pensar, solta a mão de Letícia. E ela fica sem entender. Logo, Augusto e Abílio aparecem. E o pai do rapaz nem tem tempo de pensar em mais nada. E sai correndo em direção a ele, pra dar um abraço em seu filho, que ele pensou que nunca mais fosse ver na sua vida. Bento, um milagre! Meu filho, como eu recei pra que você voltasse! Bento abraça o pai e fala. Meu pai, meu pai, eu voltei. Eu estou aqui. É um milagre. Mas eu voltei. Letícia se aproxima timidamente. E Bento pensa que vai ser recebido com um beijaço. Mas ela fala de longe. Bento? É você mesmo? Não é um sonho? Ele abre os braços e fala. É a realidade, meu amor. Eu estou aqui. Eu voltei pra você. Ela vira as costas pra olhar pra Lorenzo. E questiona. Lorenzo, você sabia que ele estava vivo? Você mentiu pra nós? O filho de Giovanna vai responder. Eu... Eu... Letícia, eu te amo. Eu posso explicar. Ela sai correndo pra casa, enquanto Lorenzo, sem saber o que fazer, vai falar com o amigo. Você está andando? Um milagre? Bento sorri e diz. Por isso eu voltei. Esse milagre foi o sinal que eu precisava pra ter a coragem de voltar, meu amigo. Mais tarde, Bento conta pro seu pai tudo o que aconteceu e o motivo de ele ter pedido que Lorenzo mentisse. Abílio fala. Mas isso é um absurdo, Bento. Como você pode pensar numa coisa dessas? Não tem vergonha de ter forçado seu melhor amigo a mentir pra todos nós desse jeito? Bento fala. Foi o melhor que eu podia fazer, pai. Mas agora isso são águas passadas. Eu já posso caminhar. Por isso eu estou de volta. Abílio adverte. Se você acha que vai retomar a sua vida de onde parou... Ah, meu filho, está muito enganado, viu? Bento questiona. O que é que você quer dizer com isso, pai? Abílio revela. Eu quero dizer que a vida não ficou parada te esperando, não. A Letícia não te recebeu com festa? Porque... Bento fala. Sim, não entendo, pai. Ela ficou tão chocada em me ver que precisou de um tempo pra se recompor. Mas amanhã mesmo eu vou conversar com ela. Abílio fala. Não, não, meu filho. A Letícia está noiva do Lorenzo. Eles vão se casar na semana que vem. Bento fica em choque. O quê? O que você está me dizendo, pai? Isso não é hora e lugar pra esse tipo de brincadeira? Abílio diz. Não, isso não é nenhuma brincadeira não, Bento. Você queria o quê? Que a Letícia ia ficar sozinha pra sempre? Ela pensava que você tinha morrido. E se você quer saber, ela sofreu um bocado com a notícia. E levou muito tempo pra aceitar ser feliz novamente. E agora você chegou a querer estragar tudo. Bento se levanta e fala. Isso é culpa do Lorenzo. Ele sabia que eu estava vivo e ainda assim roubou a minha mulher. Abílio tenta botar razão na cabeça do filho. Não, não é assim não, Bento. Se tem um culpado nessa história, é você, não o Lorenzo. Mas a verdade é que Letícia não vai perdoar Bento e muito menos Lorenzo. Por que você mentiu, Lorenzo? Você deveria ter me falado a verdade. E ele fala. Era uma promessa, Letícia. Eu devo a minha vida ao Bento. Eu não podia quebrar essa promessa. Ela diz. Já chega. Eu não quero saber de nenhum de vocês. Letícia decide se afastar dos dois. E por conta disso, Lorenzo e Bento não conseguem reatar a amizade. Bento acha que Lorenzo o traiu ao tentar se casar com Letícia. E Lorenzo acha que Bento o traiu ao quebrar sua promessa de nunca mais retornar ao Brasil. Já a jovem professora vai acabar chorando suas mágoas no ombro de Elias. E o doutor vai acabar se apaixonando pela filha mais velha de Onofre. Letícia fala. Elias, você é um bom homem. Honesto e trabalhador. É um bom par para mim. Ele fala. Você também é uma mulher honesta e trabalhadora. Eu tenho certeza que juntos nós vamos longe nessa vida. Lorenzo lamenta. Mama, você me avisou. Mas eu não consigo esquecer a Letícia. Giovana fala. Esquece essa mulher, filho meu. Você é novo. Tem muito para viver. Bento, ao ver Letícia de casamento marcado, decide voltar para Silvana. Ele se despede de Abílio e pega o navio de volta para a Itália. Mas assim que Letícia marca o casamento com o doutor, ela começa a se sentir mal. Mas o doutor nem examina. Ele logo percebe que Letícia está grávida. Ela, completamente chocada, questiona. Mas como pode ser? Nós nunca... Ele diz. Eu não tenho dúvidas, Letícia. Ela confessa. Elias, eu me dei ter com Lorenzo. Elias decide que o melhor a fazer é deixar que Letícia se case com o pai de seu filho. Ela, depois de muito relutar, percebe que ama o filho de Giovana. E os dois se casam logo depois de retomarem o noivado. E antes que a barriga dela comece a crescer. Não perca o próximo vídeo, que está aparecendo agora na sua tela. Pois ele está cheio de novidades. E tem mais uma notícia incrível da novela Além da Ilusão. Se inscreva no canal. E só assim você não perde nada, que eu trago exclusivamente só aqui pra você. Com muito humor e leveza. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. E até amanhã.